Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com este tema. E para começar, pessoal, vamos utilizar aqui siena natural, o branco, o terra queimada, amarelo ouro, amarelo canário, rústico, amarelo cádmio. Para começar aqui pelos pintinhos, pessoal. Lembrando, guia de cores na descrição do vídeo, assim como o link para o risco. Com o pincel de número 8, vou preencher completamente aqui, ó, esse primeiro pintinho que está ao fundo aqui. Essa parte, ela é bem tranquila, só vamos realmente preencher completamente aqui. Com esse amarelo canário. Vou fazer de uma forma bem simples, bem tranquila também. Venho aqui, olha, agora com um pouquinho do amarelo ouro. Venho aqui nessa parte onde será a asinha, o corpinho também. Vou usar um pouquinho aqui do siena natural, bem pouquinho. Desta forma, agora vou utilizar outro pincel menor para fazer aqui, ó. Da parte do bico, vou utilizar aqui o amarelo cádmio. Pincel de número 2. Vou pegar um pouquinho, olha, e só manchar aqui também, só para dar uma tonalidade aqui também, com essas cores. Um pouquinho de branco. Um pouquinho de branco. Aqui também, olha. Aqui também, olha. E aí, olha. Tchau, tchau. E aí, olha. Só um pouquinho aqui. Vou utilizar aqui um pouquinho do terra queimada, a pontinha aqui do pincel, só para fazer aqui os olhinhos, com o rústico, venho aqui, olha, faço o detalhezinho do bico, vou utilizar também um pouquinho de preto, aqui também com o pincelzinho zero, pode ser um fininho da sua preferência, assim, olha, centralizo aqui com um pouquinho do branco, faço um pontinho, como a tinta ainda está fresca aqui, fica brilhando, né, então não dá para perceber tanto. E volto aqui com o pincel, olha, fazendo algumas pequenas marcações assim, olha, com o branco. E com o pincel aqui de número dois, mas pode ser o que você tiver também. Para o próximo também vou utilizar aqui o amarelo ouro, perdão, o amarelo canário, faço aqui o preenchimento completamente... Feito isso, venho agora com o pincel de número dois, com o amarelo canário, com o amarelo canário, ouro... Venho passando aqui em algumas áreas, misturando... Com certeza vocês irão gostar, que fica bem tranquilinho fazê-lo. Agora um pouquinho do siena natural. Vou usar um pouquinho do rústico. Só para fazer uma leve sombra aqui, olha, tiro um pouquinho do excesso. Lavo aqui o pincel. Já vou aproveitar aqui, olha, passar o amarelo cádmio. Um pouquinho do branco. Um pouquinho do branco. Deixo bem suave e agora eu venho com o branco nas demais áreas, olha, aqui na asinha... Aqui também, olha... Um pouquinho. Tem. Um pouquinho. Um pouquinho. Obrigado. Passo um pouquinho assim, olha, só para fazer pequenas marcações. Venho com o rústico. Vou fazer um leve contorno aqui, olha, mas bem leve mesmo. Com o pincel de número zero, olha. Como que fica bem suave. Venho aqui, olha, a pontinha do pincel com a cor terra queimada. Pode colocar um pontinho de preto aqui, olha, dentro aqui. E agora com um pouquinho de branco. Pode ser agora ou espera secar a pintura, olha. Porque por a pintura estar úmida ainda, talvez não tenha tanto destaque. E vai ficar desta forma, optei por fazer de uma forma bem simples. E agora vamos fazer a parte do ninho aqui, para complementar todo esse detalhe. Então vou passar aqui o clareador, nessa parte aqui. Vou usar agora a cor areia. Estou usando o pincel agora de número dez. Estou usando o pincel agora de número dez. Então venho passando aqui... Vamos ultrapassar aqui também. Até essa parte aqui do lado, olha, vamos descer aqui também essa partezinha aqui. E essa parte é exatamente isso, então venho preenchendo aqui completamente. E vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Agora vou utilizar um pouquinho, olha, do rústico. Misturando aqui com esse areia. Não tem problema ficar bagunçado assim não, tá? Vou repetir o mesmo aqui, olha. Pode ser com movimentos circulares. Pode ser puxando assim, olha, estou usando o pincel de número dez. O크 do certo. Vamos lá. Feito isso, vou fazer agora os galhinhos, as palhinhas que estão ao fundo, no terceiro plano. Então, coloquei aqui, olha, um pouquinho do clareador com um pouquinho de água. Agora, pincel de número zero, olha. Quando secar, vai ficar bem clarinho, olha, quase que imperceptível nesse fundo que nós fizemos aqui. Mas a ideia é justamente essa, olha. Então, também não vamos exagerar a ponto de se esparramar pelo tecido, né? A quantidade de água é bem pouquinho. E olha que tranquilo sendo aqui do fundo, né? Desta forma, irei repetir do outro lado. Assim também, olha como que fica claro, bem suave. Vou repetir assim do outro lado também. E vamos continuar aqui, olha. Venho fazendo. Aqui, olha esses galhinhos de fundo. Mas agora, já nessa parte de cima aqui do ninho, olha. Olha. Tchau. Essa parte, ela é bem sossegada também, bem tranquilo, porque vocês só vão direcionar aqui os galhinhos que estão no fundo, só para eles fazerem parte aqui, olha, do cenário. E vamos puxar aqui alguns, olha, passando aqui sobre os pintinhos também. Em várias direções, olha. E esse vai ser o fundo aqui para esse linho. Olha como que já vai ficando suave, né? Então, agora eu venho com o rústico aqui. Só que agora eu vou deixar mais forte. Um pouquinho mais. Olha, e vamos acrescentando. Que agora sim, esses são os que estão à frente, olha. E os que estão aqui ainda, na frente desses, eu já venho com o rústico para que ele fique mais forte, olha, diretamente. Que aí sim, é dos galhinhos que estão mais à frente. Um trabalho bem delicado, bem legal que vai ficar. Resultado bem bonito também. E vamos acrescentando, olha. Resultado bem bonito também. Por exemplo, esses que estão aqui, olha. Venho acrescentando. Venho acrescentando. Venho acrescentando. Venho acrescentando. Olha. Venho acrescentando. E vamos acrescentando assim, olha, em toda esta parte. Porque vamos voltar novamente depois com outra camada por cima dessa também, olha. Feito isso, agora vamos usar o camurça. E vou fazendo agora os gravetos, os galhinhos que estão realmente na frente, olha. Vou procurar colocar aqui, olha, de maneira que eles não cubram 100% o restante que eu fiz. De maneira que eles vão realmente sim ficar na frente, olha. Porém, com um pouco de moderação para não perder todos os detalhes que nós fizemos até aqui. Vamos lá. Para cá também, olha, caindo alguns. E olha como já vai ganhando forma, tendo mais destaque também. Vamos lá. 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 E olha como que já vai ficando bem legal, já tendo aqui todo o destaque, olha. E você E vocês podem adaptar assim para ninhos de passarinhos também. E vocês podem adaptar assim. E você pode adaptar assim para ninhos de passarinhos também. Que combine tudo muito bem. Mas podemos colocar para qualquer direção. Que nem ó, daqui eu venho puxando para cá, daqui eu já vou puxar para lá também. E você pode adaptar assim. E vou repetir desse lado também. Olha, aqui também vamos puxando. E vai ficar desta forma. Mas se você quiser pode utilizar um pouquinho mais também. E começar a deixar mais encurvadinho aqui, olha. Lembrando que a hora que secar vai ficar mais suave também. Olha que legal que fica bem detalhadinho. E agora vamos continuar fazendo aqui os demais pintinhos também. Com o pincel de número 8, venho aqui com o amarelo canário e vou preencher o pintinho completamente. E agora vamos fazer aqui. 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 Feito isso, venho agora com o amarelo ouro. Passei um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui também. Agora com siena natural. Agora com siena natural. Passei um pouquinho aqui. 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 aqui com siena, agora venho com o branco um pouquinho aqui também com o amarelo cadmio preencho aqui, passei um pouquinho não tem problema, venho com o pincel limpo e só faço essa pequena correção, venho agora com o pincel de número 6 um pouquinho de terra queimada, vou fazer aqui uns olhinhos um pouquinho de preto aqui só para fazer um pontinho aqui e agora com o branco venho agora com o rústico e faço um contorninho aqui no bico, olha vou usar um pouquinho do rústico, tirar um pouquinho do excesso só para fazer aqui, olha um pequeno detalhezinho aqui, uma leve sombra venho com o pincelzinho zero, um pouquinho do rústico puxo aqui, olha alguns gravetinhos, alguns galhinhos também com camurça vou utilizar um pouquinho de amarelo cadmio, venho fazendo aqui, olha como se fosse a patinha que está atrás aqui um pouquinho de branco e coloco mais alguns galhinhos gravetinhos aqui agora vamos para o próximo e vamos preenchê-los aqui com o amarelo canário agora venho com o pincel de número 2 o amarelo ouro aqui, olha aqui está a patinha dele então vamos puxar aqui para fazer um detalhezinho depois e vamos para o próximo vamos para o próximo e vamos para o próximo agora venho com o siena natural agora venho com o siena natural e vamos para o próximo aniversário e vamos para o próximo e vamos para o próximo Vamos fazendo aqui já os detalhezinhos. Agora vou utilizar um pouco do rústico, um pouquinho aqui, olha. Vamos lá. Agora com o branco. Mais um pouquinho aqui também. Vamos lá. 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 Aqui também, venho puxando aqui de forma bem simples, sem dificultar tanto a pintura, já que tem tantos detalhes. Então, vamos lá. E agora vou preencher esses biquinhos aqui, olha. Amarelo cádmio. Estou aqui com o pincel de número 6. Um pouquinho só de branco. Se passar um pouquinho, lava aqui o pincel. E com o pincel limpo só ajusta aqui, olha. Para que fique bem certinho. Com o amarelo cádmio eu faço aqui uma patinha, olha. Aqui outro também. Um pouquinho do branco. Exagerei aqui um pouquinho, olha. Vou só corrigir. Volto com o rústico e vamos voltar fazendo os detalhes dos gravetinhos aqui, olha. Vamos lá. 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 Conca mursa também. Então, vamos lá. Para reforçar o biquinho aqui, olha, faço um leve contorno com o rústico. E coloco dois pontinhos bem pequenininhos. Esse daqui que já dá para ver, olha, já coloco aqui. Venho agora com terra queimada, pontinha do pincel. Um pouquinho de preto aqui na bolinha dos olhos. E agora vou fazer dois pontinhos com o branco. Um grande e um pequenininho aqui. Se esperar secar, fica melhor para fazer. Tinha ficado muito grande, fiz um pequenininho. Um grande e um pequenininho. E podemos acrescentar um pouquinho mais, olha, bem com camurça. O rústico, olha. E venho aqui, olha, fazer um leve contorno bem suave. Só para destacar aqui um pouquinho mais, olha. Com o rústico. ... ... ... ... Eu iria deixar mais simples, mas optei por fazer assim esse leve contorno. Só para destacar um pouquinho mais. Para esse daqui agora. Vamos lá. Aqui só vou ajustar um pouquinho mais aqui também, olha. Aqui só vou ajustar um pouquinho mais. Aqui só vou ajustar um pouquinho mais. Os risquinhos também. E vai ficar desta forma. Agora eu só vou esperar secar essa pintura e fazer o sombreamento também. E agora que a pintura já secou, venho aqui com azul hortência, um paninho, um pincel pituar. Venho aqui, olha, sombreando o fundo da nossa pintura. Escolhi um tom bem suave. Escolhi um tom bem suave. E olha como começa forte, vai ficando fraco. Então, para esta parte de cima vou passar aqui, olha. Vamos lá. 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 sistema com galinha e pintinhos, sombreamento bem leve, bem suave, não esqueça de assinar também o trabalho de vocês, e por hoje é só pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também, ajude esta família a crescer, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!